. 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 1 2 2 1 1 1 O que é o operacional? é o da o o o o a eu acho não é isso eu não sou o pessoal ali mesmo mas está no eu não vou dar a rosa essa aqui a padeira de mim se você acha que precisou Apesar de fazer com as pessoas que foram fechadas, eles foram fechadas. Um ano de 2000 anos? Em que sim? Apesar de 2005 anos de 2021. Apesar de carregamento. Apesar de carregamento a gente. Apesar de carregamento. Eles estão fazendo um trabalho. Eles estão fazendo um atleta. No mundo não? Mas aí Amém. Amém. É muito bom. Não, não, eu não sou o que eu sou. Você está a minha vida, eu não sou o que eu conheci. Eu não sou o que eu conheci. Eu não sou o que eu conheci, eu não sou. Eu não sou o que o que eu conheci. Amém. Amém.